Eu tô aqui pra trazer milhares de promoções pra vocês, morô meus fãs! Olha só, vamos começar essa promoção do caralho, morô! Você que vai pular o carnaval vestido de mulher, vai levar muita dedada no c****! Tá aí o Zebret! É o Zebret por apenas R$ 2,99! E promoção também o Puskal! O melhor achocolatado do momento é aqui no Intergalacta! Tá com sede? Mete logo o Puskal! Chocolate com leite e pó de cruz! Delícia! Só R$ 1,99 a lata! Olha a novidade aí, explosiva que eu trouxe pra vocês! A antena que capta de graça qualquer sinal! Skynet, oi, claro, a porra toda! Sendo que você não precisa falar com atendente nenhum! É tudo pirata! Não gostou? Troca de chave! É a Piratex por apenas R$ 6,99! Antena do caralho! Tá com dor no rins? Tá com dor no úteros? Dor de cabeça, dor no fígado? Garde, escretanol, gotas! Fora com essa porra dessa dor! Mete logo três gotinhas do poderoso Garde, escretanol! Apenas R$ 1,99 o tubo! Ao consentir os sintomas, os médicos deverá ser ignorados! Olha aí o sal da Bonnie! Chegaram todos os sabores de sal da Bonnie! Morou por apenas R$ 45 centavos! Muito foda! Tu leva logo aquele litraço de quatro! Um maior refrigerante que é apenas R$ 45 centavos! É a logia das minhas promoções pra você! Pra fazer churrasco! Olha aí a carne de churrasco! Que delícia! Molhadinha! Morou porra! Apenas R$ 3,00 o quilo! E o bandejão de chussi e chancelin! Apenas R$ 6,00! Um desbunde de comida japonesa! Feita com os dois peixes criados nos tanques de Chernobyl! E pra fechar as promoções de hoje, a gente tem um inovador! Mísseo piroque! Isso mesmo! Dileguido que você bota a foto do político, ele vai na captura! Explode dentro do cu do filho da puta! Uma tecnologia que nem a nada apresenta! Esse é um pouco mais caro! R$ 60,00 a caixa! Mas se você levar sem caixa, sai por R$ 13,00! Meu papelão é caro pra caralho! Foda-se! Até o próximo LAWay Inter Galacta! AAAAAAAY!